O que é o nosso aí? O que? É nitrado E o bula aí também? Ah, tá loucão, mano, liga aí, vai Nossa, sensacional Ah, chega, vai, chega Senão o meu pó tá duro Vai, mano, faz uma... Ah, não Mexe pra lá e pra cá, vai Puto Puta, e agora? Desculpa Olha isso, ó Ah, mas você não deixa ele 3D, não, mano? Você quer me ver esse trabalho? Putz, velho Ah, o que eu já falo? O Kai tinha falado Nunca te avisa, ele? Já, eu vi Deixa eu colocar E eu vi o outro aí O Kai tem que me gozar nesse trabalho 4 E eu vi aquele lá, que eu falei pra você Que você é 3D Aquele que você me passou o link do YouTube Que você não conseguiu fazer na sua, porque Você é um bicho, não manja nada de mim Só se já chegou loucão, já que foi comprar a pinga O junto peso Tá loucão já Você vai pegar uns copos, pô, liga o seu PC aí Ninguém vai beber não, mano Não, olha ali Vou pôr no botão de rio Esconde a pinga aí, ó Ah, deu pau, mano? Deu pau? Deu pau? Fala Não Não, não é um cacete Olha isso aqui, ó Tá funcionando Ah, não tá funcionando direito, né? Mostra Ah, voltou Ah, olha, deu pau de novo Até vou até parar, ó Fala aquela cara de choro lá Falou